O Xingo marcou muito pensativo. Tá demais! Por que isso? Não sei, ele não falou comigo, já falei, eu sei. Ele me conhece e eu conheci ele. Mas e eu também? Ele é muito eu, assim. Ele é muito eu. Então, quando ele tá assim, eu já sei que eu também já tô... Ele sabe quando eu tô assim, eu sei quando ele tá assim. Antes de tu namorar com ele, eu andava com ele direto, Tati. O papai Vivaldo era muito estranho. Eu também andava com ele direto. Era eu, ele, Xandão e você, lembra? Mas tipo, ele tá muito estranho. Não, ele não tá estranho, ele tá pensativo. É, então, ele tá estranho, ele nunca foi ficar pensando em nada. Ah, mas é porque... Depois eu vou ver. Às vezes a gente quer ficar só com os nossos pensamentos. É, isso é. Eu entendo ele. Engraçado como é que a gente conhece a pessoa em tão pouco tempo, né? E aí E aí E aí